Experimente todas as mecânicas e atualizações do Inter Update 2023 jogando sozinho ou com o seu time. Estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. . 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 né, rapaziada? É foda, é foda, é foda. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Venha fazer parte do Happenot Server neste dia 19 de agosto. Um novo conceito de Global Custom na versão mais atualizada do Tibia, com Wheel of Destiny, Sanguine Quest e muito mais. Benefícios exclusivos para VIPs. Temos multiprotocolo garantindo a Versal 13.20, OTC e Android. Crie sua conta agora e garanta 3 dias de VIP grátis. Wait back before we blew it all. Take me back. Oi! 4, 3, 2... 2, 2... Morreu. Ah, virou em mim. Que pena. Tudo lá, tá ligado? Que bate pra caralho e tal. O EK fica se ganhando os Blue Jowl no sul. O RP fica no norte. Um ED fica preocupado em curar o EK e o RP. E o outro ED é full no RP, tá ligado? O MS foca no dano. A cada 1 minuto e meio, mano, a sala do boss, você tem que fazer a mecânica. Vai aparecer um TP no meio da sala do boss. Esse TP, você tem que fazer o EK passar nele, tá ligado? O EK passando nesse TP, os Blue Jowl da sala vai sumir. Daí o boss vai ficar por 15 segundos apanhando muito. Só que nesse período que o boss apanha muito, ele bate muito também. Ele dá 2 dano massivo, tá ligado? Então você não pode deixar o RP tomar esse dano. O EK tem que tomar esse dano. Então, 1 minuto e meio de sala, faz a mecânica. O EK segura o boss por 15 segundos, 10 segundos. Depois o RP pega e repete a mecânica. É isso. Nossa, que dói. Nossa, dá um troféu pro bloco desse. Meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu, mano. Ah, mano. Hoje é hora que... E... Carjetar, soltar a bolinha, chegar perto e já dá o maçã. Isso aí. Ó, tem muito bicho norte aí, ó. Morreu, caiu. Ah, mas... Aonde que vai? Aonde que vai? Caraca. Caraca. Mas... Aonde que vai? Marrecha. 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 Eu via Jesus! 1, 2! quem morreu então ele não dá ele finge que dá essa foi boa isso foi muito bom não ninguém falou nada disso a gente de vídeos não não olha só não estou sentindo uma treta ai sou eu perubras perubras é sério mano caralho perubras não estou me matando é na entrada na entrada na hora que você pula o tepe não estou bem por enquanto eu perubra eu perubra eu perubra eu perubra eu perubra eu perdi eu perdi eu perdi e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, 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 é Tibe é Blackjack Aposto suas coins ganhe muito dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muito as Chibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas Coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse ChibiaBlackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre. É muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo.